Vamos a sair, vem com a gente aí! Tiro pelo chão, hein? Faz com que a vida tenha sentido de ser O amor saca as feridas Faz a dor descer O amor traz a esperança dentro do coração Esse amor faz ao sol renascer Quem é feliz com o Senhor? O sol brilhará pela manhã Se o mundo vai acontecer O mundo verá que o amor existe por mim O sol brilhará pela manhã Se o mundo vai acontecer O mundo verá que o amor existe por mim Os meus meninos Vejam esperança De te amar Pra recomeçar Pois pra Deus nada Nada é impossível Tudo é real Viva sem pó Pra descobrir o amor Quero que você se encontrou com a senhora, pôs! Segura, gente! Segura, vocês! Onde já dá o teu amanhã, se o povo amanhecer Tá indo, Marcelo, vai! Onde já dá o teu amanhã, se o povo amanhecer Onde já dá o teu amanhã, se o povo amanhecer Onde já dá o teu amanhã Onde já dá o teu amanhã Onde já dá o teu amanhã é homem arranha, sei lá e se quando ele montava a minha foto estampada no peito da negócio de mara mas a gente sabe que na realidade o grande homem que passou por aqui foi um homem santo e com ele não tinha efeito especial com ele era milagre na hora